Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 87 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Será necessário que você tenha em mãos, né, para fazer algumas anotações, o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje é mais um gênero textual e hoje nós estudaremos então a entrevista. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as características do gênero entrevista e produzir uma entrevista. Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? A entrevista, ela é um dos gêneros textuais com uma função geralmente informativa, né, que está veiculada pelos meios de comunicação como jornais, revistas, a internet, que é onde nós mais temos acesso nos dias de hoje a tudo, não é mesmo? A televisão, o rádio, há diversos tipos de entrevistas, né, dependendo da intenção que se está pretendendo. Então, nós temos a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, né, você vai procurar um emprego, aí a pessoa que está contratando chama as pessoas que estão pretendendo a vaga e entrevistam essas pessoas. Entrevista psicológica, entrevista social, entre outras, né, entrevistas com famosos. Então, tudo vai depender da intenção dessa entrevista. Muito bem. Esse tipo de texto pode fazer parte de outros textos jornalísticos, como, por exemplo, a notícia e a reportagem, em que o autor, né, no caso o jornalista, o repórter, ele acaba entrevistando outras pessoas para incorporar isso à sua notícia ou à sua reportagem. Então, ela pode estar inserida dentro de um outro gênero também. Bem, trata-se de um texto que é marcado pela oralidade, principalmente, né, a entrevista, ela consiste na conversação, em perguntas e respostas, ou seja, ela é fruto da interação entre duas pessoas, né, essas duas pessoas, uma delas é o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e a outra pessoa é o entrevistado, né, ou ainda os entrevistados pode ser mais de uma pessoa, que são os que respondem as perguntas. A entrevista, ela possui uma função social muito importante, né, ela é muito importante para difundir o conhecimento, a formação de opinião, o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que ela acaba propondo um debate sobre um determinado tema, onde o discurso direto é a principal característica, né, o discurso direto quer dizer o diálogo, a conversa. Então, as palavras que são ditas pelo entrevistado e o entrevistador, normalmente são transcritas de maneira fidedigna, quer dizer, fiel àquilo que foi dito, tá? Não pode haver aí muitas marcas de oralidade, né, e, me desculpe, né, pode haver marcas de oralidade, por quê? Porque a pessoa tá falando, e quando ela fala, ela usa um né, um tá, e isso tudo tem que ser transcrito depois, na hora, né, de fazer a parte escrita da entrevista. Então, tem que se respeitar tudo aquilo que foi falado pelo entrevistado, né? Muito bem, algumas observações que podem aparecer entre parênteses, né, que vão descrever ali as ações que foram acontecendo, então, risos, né, isso é possível colocar também. Por quê? Porque tem que ser fiel àquilo que foi dito, aquilo que realmente aconteceu, né? Entretanto, a gente vai observar que existe uma certa formalidade nas entrevistas, sendo, né, a própria linguagem utilizada, ela é uma linguagem um pouco mais formal. Mesmo que tenha ali algumas marcas de oralidade, ou, de repente, alguma expressão coloquial, mas procura-se manter, né, uma linguagem um pouquinho mais formal. Muito bem, então, essas características da entrevista, né, o que a gente observa mais nesse tipo de texto. São textos informativos ou opinativos, então, é para dar uma informação ou uma opinião. Tem sempre a presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem é em forma de diálogo, ou seja, linguagem oral. Marca do discurso direto e da subjetividade. Então, é muito subjetivo, porque o entrevistado, né, vai falar daquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, então, é subjetivo. Mescla de linguagem formal com informal. Como eu falei para vocês, ela não vai ser totalmente formal, mas ela também não pode ser somente informal. Então, vai mesclar, sendo que vai predominar um pouquinho mais de formalidade nesse tipo de situação. A estrutura da entrevista. Então, para a gente produzir uma entrevista, né, a gente vai prestar atenção na estrutura. Então, a escolha do tema. Se eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que escolher sobre o que vou falar. Então, eu quero entrevistar uma pessoa, mas o que eu quero saber dela, né? Tem algum tema específico? Quero saber da vida dessa pessoa? Do trabalho dessa pessoa? Então, o tema, né, ele vai ser bem importante, tá? Então, seja qual for o tema escolhido, né, por exemplo, falar do novo livro de um escritor. É lógico que o entrevistado deve comparecer à entrevista, certo? Porque ele está sendo entrevistado. Então, a imagem dele ali, a presença dele ali, ela é fundamental também na estrutura desse gênero textual. A elaboração do roteiro. Então, eu já delimitei lá, né, quem que eu vou entrevistar, sobre o que a gente vai falar. E agora eu preciso criar um roteiro. Ou seja, pensar nas perguntas que eu vou falar, que eu vou fazer para essa pessoa. E ter já algumas cartas na manga, né? Alguma possibilidade ali de fazer uma pergunta em cima da hora ou modificar alguma pergunta. Então, o roteiro é muito importante, né, pessoal? Você não vai entrevistar uma pessoa sem saber o que você vai perguntar a ela. Então, o roteiro é bem importante. O título, né? Então, se necessário, a gente cria um título para a entrevista, tá? Porque ali já vai dar algumas noções, né, do que será falado. Então, ali eu tenho um exemplo, ó. Panorama com a escritora Clarice Lispector. Um enigma a ser decifrado. Então, esse foi o título lá da entrevista, né? Pode ter uma introdução curta, tá? Que vai informar o leitor sobre aquilo que vai ser falado, né? Sobre aquilo que vai ser discutido, apresentação do assunto. Pode-se apresentar o perfil do entrevistado. Então, falar um pouquinho ali da pessoa, né, que vai ser entrevistada, da sua experiência profissional. Então, são coisas que você pode agregar a esse gênero de texto. Uma revisão, né, muito importante, tá? Porque não adianta você ter lá, né, coletado todas as ideias e depois não fazer uma revisão, né, neste texto. Então, se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado e depois apresentar isso para um público, você tem que, de repente, gravar, filmar, né, e fazer ali todo o trabalho de transcrição dessas falas, né, tanto de quem perguntou quanto de quem respondeu. Então, essa revisão, ela é bem importante. Se a entrevista, ela é só filmada, gravada, aí a gente pode também chamar de edição, né? Muitas entrevistas feitas para a televisão, elas são editadas. Exemplo, então, de uma entrevista transcrita. Então, essa escritora aí, chamada Clarice Lispector, ela foi entrevistada pela TV Cultura no programa chamado Panorama, no dia 1º de fevereiro de 1977, que foi o ano da morte da escritora, tá? Ela foi entrevistada pelo jornalista Júlio Lerner, ela é uma escritora bem renomada da nossa literatura, e lá no YouTube até tem disponível, né, essa entrevista com ela falando, mas a professora quis mostrar para vocês aqui a parte escrita da entrevista. Então, olha lá, está destacado de letra itálico e em negrito as perguntas feitas pelo entrevistador. E a outra parte do texto ali, né, que não está em itálico, é a resposta da Clarice. Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece Lis e peito em latim. É um nome que quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Miliê, eu era completamente desconhecida, é claro, diz assim, Essa escritora de nome é desagradável, certamente um pseudônimo não era, era meu nome mesmo. Então, como você pode observar aqui, antes da gente continuar com a leitura, nós temos aqui a questão da informalidade da linguagem, quando ela diz rolando, 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 né? Também aqui a observação que ela fez quando ela disse que ela era completamente desconhecida, na hora dele transcrever, ele deixou entre parênteses. Aqui ela interrompeu a fala que ela estava reproduzindo, né? Do escritor Sérgio Miliê. E aí ela continuou, então, a ideia dela. Então, tudo que ela falou foi transcrito da forma como ela falou, né? Então, há uma mescla aqui de formalidade com informalidade. Vamos prosseguir. Você chegou a conhecer o Sérgio Miliê pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil. Porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas do espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que a minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho outra irmã chamada Tânia Kaufman, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não. Eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias? Eu fiquei boba. Nas raras entrevistas que você tem concedido, surge, quase que necessariamente, a pergunta de como você começou a escrever e quando. Antes de sete anos, eu já fabulava. Já inventava histórias. Mas, por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico? Ou apenas escrever, sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bem, escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Chegava lá nas revistas e dizia, eu tenho um conto, você não quer publicar? Aí me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, de ninguém, é meu? Ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era sim, era meu trabalho. Você publicava onde? Ah, não me lembro. Jornais, revistas? Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decidiu assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional. Eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar sendo amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser uma profissional para manter a minha liberdade. Muito bem. Então, né, essa entrevista aí com a Clarice, ela foi feita, né, de forma filmada, gravada, e depois ela foi transcrita, né? Então, a parte ali da transcrição deve respeitar a fala do entrevistado. Muito bem. Continuando, nós vamos falar um pouquinho de um tipo de entrevista chamado talk show, que faz parte do gênero televisivo, né? Então, esse termo aí, talk show, ele se popularizou no Brasil no finalzinho dos anos 80, a partir de uma tradição televisiva norte-americana, que empregava para designar qualquer programa que utilizava a conversação como base estruturante aí, né, do gênero. Programas de entrevistas com ou sem a presença de uma plateia e programas de debate se incluem dentro do gênero talk show. Então, nós temos aqui, para exemplificar, o Conversa com Bial é um exemplo de talk show brasileiro, assim como o De Noite com o Danilo Gentili, o Lady Night com a Tata Werneck, né, são exemplos de programas de entrevistas, né, os famosos talk shows. Muito bem. E aí, a professora colocou como sugestão aqui para vocês, né, vocês vão assistir a uma entrevista com a cantora Ivete Sangalo, que foi feita pelo jornalista Pedro Bial, no dia 13 de fevereiro de 2021. Você vai acessar esse link ali, né, vai assistir essa entrevista, ela é um pouquinho longa, mas vale a pena para que você conheça melhor, né, este gênero de texto. Caso você não consiga acessar direto pelo link, a professora já baixou esse vídeo da entrevista e está como anexo 1 aí junto com o conteúdo desta aula, ok? Muito bem. E assim também, né, pessoal, atualmente a gente vê surgir um outro formato de entrevista que veio aí com esse advento da internet, né, do mundo virtual, que são os famosos podcasts, tá? Os podcasts são conteúdos em áudio, divididos em alguns episódios e que são disponibilizados também nas plataformas online, né, nas plataformas digitais. Geralmente, esses episódios, eles são em formato de entrevista, debate papo, gravações, né, em que se discutem temas específicos ou também para conhecer um pouquinho da história de vida de alguma pessoa famosa. Muito bem. E olha quem eu trouxe aqui para vocês. Tenho certeza que vocês adoram, né, essa figura icônica que surgiu agora nos meios das redes sociais, né? Também deixei aí para você assistir um trecho de um podcast, eu selecionei esse trecho para vocês, produzido lá pelo Cortes do Flow, que é um canal do YouTube, e o entrevistado é o famoso Janho, né, o todo Nicolas Cagezinho. Tenho certeza que vocês conhecem e que vocês acabam seguindo ele também porque gostam do conteúdo que ele produz, né? Está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Então, para exemplificar para vocês, esse podcast, que também é um formato de entrevista, tá? Se você não conseguir acessar pelo link, já está baixado lá como anexo 2 no conteúdo da nossa aula de hoje. Então, assista aí essas duas recomendações de entrevista que a professora deixou, para que você possa visualizar, então, melhor, né, esses gêneros aí que a gente estudou. Muito bem! Então, agora lá nos exercícios, você vai encontrar uma proposta de produção, onde você vai produzir uma entrevista. Espero que você goste, né, dessa proposta. Não deixe de fazer, ela é bem importante para que você também treine aí a sua parte escrita. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho